Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar por que você não deve deixar o seu filho aí bebezinho dormir junto com você. Ficou curioso para saber como vai assistir o vídeo então? Bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo na inbox de informação vários links, sendo que um deles é o método de respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. É muito comum quando um bebê nasce que os pais muitas vezes coloquem eles ali no meio entre eles para dormir. Só que essa não é uma prática recomendável, porque a pessoa pode simplesmente rolar em cima do bebê e acabar aí, mesmo sem a intenção, matando este bebê. Então você pode dormir no mesmo quarto que o bebê, colocar ali o bercinho dele do lado da sua cama, para você ficar mais próximo, enfim, ficar olhando, mas nunca na sua cama. Eu sei que a intenção é ficar ali mais próximo, cuidando do bebê, olhando ele, mas às vezes a pessoa cai no sono, nem percebe e pode aí ficar em cima do bebê, causando uma tragédia. E a gente pensa que não, mas isso acontece bastante, já houve muitos casos onde os bebês morreram dessa forma, então é algo que a gente pode e deve evitar. E só um dado importante aqui, dividir a cama aí com o bebê é a principal causa de morte súbita na infância. E é uma causa aí totalmente evitável, né? Você pode evitar isso colocando o bebê para dormir em outro local. E é importante você saber que você nunca deve dividir a cama com o bebê, se você estiver muito cansado, se você tiver ingerido álcool ou se você for fumante. E quando o bebê fica ali entre os dois, acaba perdendo essa questão do casal mesmo, sabe? De ser um casal, ali a noite de ter os carinhos e de ficar junto com o casal, né? Porque tem muitos pais que quando o bebê nasce, eu sei que no comecinho a própria natureza, né? Ela dá um jeito da mãe ali focar mais no bebê porque ele é um ser totalmente dependente dela. Mas muitas vezes o casal esquece da rotina aí de casal, da sua intimidade, né? Eu sei que é bem difícil, que é complicado, é cansativo, mas essa questão de você ser um casal, de manter uma certa intimidade, não pode ser perdido aí com a maternidade, né? O homem tem que compreender que é uma fase difícil para a mulher que vai demandar bastante dela, essa criança E a mulher tem que entender que ela casou, né? Com uma pessoa que também tem aí as suas necessidades de afeto, de conversa, de intimidade e de carinho Então, tendo isso em mente, eu acho que vai ficar menos doloroso para ambas as partes Essa é uma dica bacana aí, principalmente para quem é recente na arte de ser mãe, de ser pai É bom ter isso em mente E você de caso, o que você acha sobre isso? Me deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um gostei para mim aqui embaixo Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui Inscrever-se, apenas um clique e você já estará inscrito Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante Fique na paz e até a próxima Tchau